E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, Marcelo Rezende publica vídeo A Caminho de Retiro Espiritual em Minas Gerais. Marcelo Rezende está a caminho de mais um retiro espiritual após abandonar o seu tratamento de quimioterapia. O apresentador do Cidade Alerta, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram falando sobre a terceira fase do seu tratamento. Abatido, ele falou de dentro do carro e revelou que o local especial para orações fica em Minas Gerais. Abre aspas, estou indo para a terceira etapa do meu tratamento, que eu amo, é de farmácia de Deus. Estamos aqui por mais uma estrada em Minas Gerais. E é em Minas Gerais que eu encontrei um local onde estou sendo acolhido. Cuidado, e mais do que isso, caminhando no sentido da cura. A partir daí, não adianta curar o físico sem ter o espiritual. Eu cuido muito do lado espiritual, porque quem está fazendo essa travessia da cura é Deus. É Ele quem me conduz e a sua oração. Fecha aspas, disse o jornalista no poste. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para você que é fã de Marcelo Rezende. Após estar fora do ar há um certo tempo e abandonar a quimioterapia, ele agora resolve fazer um retiro espiritual em Minas Gerais. Olha aí, galerinha. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Sou Washington Lisboa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 pessoal.